Massa FM é a rede de rádios que mais cresce no Brasil e agora está chegando em Cuiabá, Massa FM 90.1, os locutores que vão animar o seu dia, as melhores promoções, o seu artista preferido. Tem a turma do ratinho pra bagunçar na hora do almoço. Então anota aí e conta pra todo mundo. Estreia dia 29 de abril ao meio-dia, Massa FM 90.1, Cuiabá vai ficar massa. Massa FM A rádio mais querida pelos artistas está chegando. Alô galera, eu sou o Gustavo Lima e amigos, quem fala com vocês é o cantor Daniel. Alô galera, nós somos a dupla Conrado Alexandro. Prepare-se porque em breve a sua rádio preferida vai ficar ainda melhor. Vai ficar massa. Em breve, esta rádio também vai ser sua. A minha rádio é massa.